Música Salve galera do canal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like e também se inscreve aí no canal Vídeo rápido para a gente falar um pouquinho aqui de John Jones e Israel Adesanya Nos últimos dias voltou à tona essa luta com essa possível subida da Adesanya de peso para enfrentar o Jan Blakovic em março do ano que vem Dana White confirmou que tem interesse de fazer essa luta com a vitória do Glover Teixeira, meio que agora o Glover é o preferido da vez Mas enfim, não tem nada decidido ainda, mas o Adesanya deve em breve subir de categoria e muita gente já cogita caso ele consiga vencer o Blakovic Caso ele conquiste o Cinturão do Meio Pesado, ele pode no ano que vem fazer uma luta com o John Jones Segundo o treinador do John Jones, que é o Michael Wickel-John, ele acabou revelando aqui que caso essa luta vá acontecer, ela não seria de meio pesado A única chance do John Jones enfrentar o Adesanya hoje seria na categoria dos pesos pesados Então, o que meio que afasta um pouquinho essa situação do John Jones enfrentar o Adesanya neste momento Ele acabou dando uma entrevista ao Submission Rádio, onde o Michael Wickel-John acabou falando isso aí, vou pôr na tela pra vocês A cabeça atual de John Jones é subir para os pesos pesados, isso faz sentido Uma vez que ele ganhe toda essa massa, não faz sentido ele descer de volta, qual o propósito? Voltar para perseguir o Easy? Com certeza não, John é o cara, por isso ele é o melhor e as pessoas têm que persegui-lo Ele é o líder do esporte Fecha aspas, foi o que comentou aqui o Michael Wickel-John, que é um dos principais treinadores ali do John Jones Nessa mesma entrevista, ele elogiou bastante o Israel Adesanya, falou que Adesanya realmente vive um bom momento da sua carreira Ele não descarta em momento algum essa luta, ele simplesmente fala que o Adesanya, se ele quiser enfrentar o John Jones Não será de meio pesado, porque o John Jones está ganhando muita massa E pra ele não faz sentido cortar todo esse peso pra novamente descer pra pegar o Adesanya Minha opinião aqui, cara, eu acho que isso que o Michael Wickel-John fala nessa entrevista Ele tem sim um pouco de razão, se a gente ver esses vídeos aí, olha aí O John Jones está ganhando muito peso, ele vem postando vários stories aí no Instagram, vários vídeos Colocando que realmente ele já está em processo aí de ganho de massa muscular Então, muitos lutadores fazem aquilo que o Max Holloway fez quando ele lutou de peso leve contra o Poirier O cara simplesmente ganha ali um pouquinho de massa e sobe pra enfrentar um peso leve Naquela oportunidade que o Holloway subiu pra pegar o Poirier Mas ainda sem um corpo, sem a massa de um peso leve O Holloway subiu fraco, na minha opinião, e não conseguiu fazer quase nada naquela luta lá contra o Poirier A gente via que ele batia bastante, que ele tinha bastante volume, mas que os golpes dele não tinham pressão Então, o John Jones está fazendo o contrário, ele não está fazendo essa subida pra retornar de peso Ele está realmente ganhando uma carcaça, ganhando força, ganhando peso E a partir do momento que ele tem um corpo pra lutar de peso pesado Pra ele tirar toda essa massa novamente pra descer pra categoria 93 Não faria muito sentido pra ele Na minha opinião, existem duas chances dessa luta acontecer A primeira delas é o Israel Adesanya subir pro meio pesado E depois ele combinar de fazer essa luta com o John Jones No meio do caminho ali, entre o meio pesado e entre o peso pesado Uma super luta, acho que pode rolar dessa maneira E a segunda forma dessa luta acontecer É caso o Adesanya suba, vença o cinturão em cima ali do Blakovich ou do Glover De alguém que esteja com o cinturão do meio pesado O John Jones estreia na categoria dos pesos pesados E toma um nocautão e volte correndo pra categoria meio pesado É a única forma aqui que eu vejo dela acontecer, cara Eu não acredito hoje que o Adesanya com o corpo que ele tem lutando de peso médio Que ele vá subir pra meio pesado E depois vá subir atrás do John Jones pra peso pesado Ah Zé, mas ele já lutou de peso pesado no kickboxing Esquece isso, a gente não tá falando aqui de kickboxing A gente tá falando de MMA, onde tem isometria, tem queda, tem jiu-jitsu Então tem muita coisa em jogo aqui Então eu não creio que o John Jones com o corpo que ele tá ganhando Com a massa que ele tá ganhando Ele simplesmente vá falar assim Não, eu vou cortar peso aqui e vou descer lá pra pegar o Adesanya Embora seja uma super luta, seja muito rentável O UFC vai ganhar muito dinheiro caso essa luta aconteça O John Jones vai ganhar muito dinheiro E o Adesanya também Mas ainda assim, cara, não sei se o John Jones vai dar o braço a torcer Descer novamente de peso Pra pegar o Adesanya a partir do momento que ele já estiver lá em cima Nos pesos pesados Nesse meio tempo, enquanto o John Jones não estreia Caso o Adesanya vença essa luta aí com o Blakovich Ou contra o Glover Aí sim, cara Aí sim pode ser que bata aquela vontade ali no John Jones Dependendo do time de Inganu e Miotic Pra ele novamente fazer esse recuo Descer pro meio pesado Mas eu acho bem difícil Mas deixa a opinião de vocês aí embaixo O que vocês acharam das declarações do treinador do John Jones Concordam, discordam Comentem tudo aí embaixo Ainda hoje sai nosso palpitão do nocaute Pro evento de hoje Hoje tem Belator Tem Patrício Pitbull na luta principal E no sábado Tem o UFC com Rafael dos Anjos Contra o Felder Também na luta principal Hoje saem esses vídeos Então vá aqui embaixo Clica no sininho pra você não perder Tá bom? Grande abraço a todos Até a próxima Tchau, tchau E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho